Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, nós vamos desenhar a ansiedade. É isso mesmo, a ansiedade, né? É uma das novas emoções aí do filme Divertidamente 2, né? Vocês já viram o filme? Eu ainda não vi, não. Eu vou ver essa semana. Essa semana eu vou lá assistir, né? Então, beleza, galera. Sem muito lero-lero, eu achei uma imagem legal aqui, que representa bem a ansiedade. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Então, vamos lá. Primeiramente, vou desenhar. Vou começar pelos olhos dela, né? Pelos olhos. Então, vou fazer um círculo. Está vendo? Bem redondinho. Estou fazendo clarinho, mas vai dar para ver, hein? Aqui, novamente, vou fazer ele bem coladinho. Ó, desse jeito. Aí, dentro, vou fazer uma bolinha, que vai ser verdinha, né? E aqui, pretinho, ó. Desse jeito. E vou fazer a outra aqui, ó. Quase no meio, né? Os olhos dela é assim, ó. Aí, aqui, eu vou jogar um pouquinho assim, ó. Desse jeito. E aqui, também dá para fazer assim, ó. Tipo como ela estivesse quase fechando, né? Aí, aqui, ó. Na lateral, é bem coladinho aqui em cima. Desse jeito, ó. E aqui, também. Bem coladinho. E já descendo aqui. Aqui, ó. Eu não completei. Porque eu só vou jogar mais um pouquinho para o lado. Está vendo? Aqui, agora, a gente vai fazer o cabelinho. O cabelinho dela é como se fosse... Eu ia falar um alface, mas não é não. Ó. É todo assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó. Tipo uma plantinha, né? E a gente vai virando, ó. Aí, eu estou fazendo assim. Depois, eu vou fazer uma aqui. Vou jogar aqui por baixo, ó. Ó. Como se estivesse saindo lá por trás, né? Ó. Desse jeito. E a gente vai fazendo assim nele todo, ó. Aí, eu vou fazer desse lado. E vou fazer desse lado, né? Tipo chafariz, ó. Deixa eu fazer aqui do lado. Para a gente ter uma noção de espaço, né? Aí, mesma coisa. Praticamente, tudo que eu fizer de um lado, né? Vou fazer do outro. Lógico que não precisa ficar idêntico, porque o cabelo de um lado não é idêntico do outro, né? Ó. É parecido. Aí, a gente vai fazendo assim, ó. Essas cobrinhas com as ondinhas. No meio, ele vai ficar assim, ó. Fazer um para cima. Aí, vou fazer um outro aqui deitado. Ó. Tá vendo? E ele vindo, né? Aqui, eu vou encontrar. Vou fazer mais aqui, ó. Não parei ali, não. Vai virando, né? Aí, vou fazer outros aqui, ó. Desse jeito, ó. Aí, pode virar uma aqui. Aí, aqui, eu vou fazer uma outra, ó. Virando para lá. Desse jeito. Se fizer assim, vai dar certo, ó. Eu acho que eu fiz muito grande. O cabelo dele tá bem grande. E depois, a gente pinta isso aqui de laranja, né? Esses fiapins são todos laranja. Vocês já viram os outros dois? Eu já fiz dois aí na nossa série, né? Ontem, ontem eu postei um. E antes de ontem, eu postei outro. Aí, galera, ó. O cabelinho dele tá pronto? O cabelinho tá pronto? Aqui, ó, a sobrancelha. A sobrancelha dele é assim, ó. Uma assim. A sobrancelha da ansiedade. E a outra jogada aqui por cima, ó. Tá vendo? Depois a gente pinta aqui de marrom. A sobrancelha é marrom. Beleza? Tá dando para entender legal, né? Vou até apertar aqui mais um pouco. Porque esse eu fiz sem esboço. Show de bola. O cabelinho é assim. A parte do zoinho, né? Ó, vou dar uma apertada aqui para vocês entenderem. É um círculo bem redondinho. Aí eu fiz aqui a pálpe... Pálpe... Como é que é? Eu esqueci até o nome que eu falo. Esqueci até como fala. Aí aqui, ó. Bem redondinho. Aqui também. Tô com a garganta meio ruim. Mas tá indo. Show de bola. Agora... Ó, tem um tracinho aqui embaixo. Agora a gente vai fazer tipo assim, ó. A bochecha dele, ó. Para cá. E ela vindo aqui, ó. Um pescocinho. Aí aqui é a mesma coisa, ó. A gente puxa para cá a bochecha assim, ó. E parando aqui. Desse jeito. Aí a boquinha. A boquinha que eu achei engraçado. É umas voltinhas, ó. Aí... Deixa eu ver um negócio aqui. Porque tem... Embaixo... Os dentinhos embaixo e em cima. Aí eu vou puxar aqui. Ó. E puxar aqui. Aí os dentinhos são assim, ó. Eles meio redondinhos. Ó. Dentinho é meio assim, tá vendo? Um mais colado. Outro não. Aí aqui mais coladinho. Menos colado, né? Aqui mais colado, ó. E eu vou fazer aqui embaixo também. Vou fazer alguns aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ó. É isso aqui. E aqui dentro a gente vai pintar tudo de preto. Essa parte aqui é toda pintadinha de preto, ó. Os dentes branquinhos, né? Ele é laranja. A pele, né? A cor da pele aqui é laranja. Olha que maneiro. Tá vendo? Bem fácil. Bem fácil. Ó. Já tá pronto. Agora nós vamos pra parte mais fácil, né? Que é o corpinho dela. Da ansiedade. O corpinho da ansiedade. Deixa eu voltar aqui. Gostei desse. Eu achei algumas imagens. Então eu tô misturando, né? O meu vai ser uma... Uma ansiedade única. Então vamos lá. A mãozinha eu vou fazer assim, ó. A mãozinha dela, ela bem ansiosa. Eu acho ela bem ansiosa. Pra cá e os dedinhos assim, ó. Aí a outra aqui. Pegando aqui também. Desse jeito, ó. Aí aqui eu vou fazer a manga da blusa. Né? Ó. Aí subo aqui e faço... Aqui, ó. O ombro. Ó. Viro aqui. Aqui. A manga. A blusinha virada aqui, ó. E aqui também. Aí aqui. É um... Aqui em cima aqui, ó. Tipo um cinto, né? Porque a... A calça é tipo um... Uma saia. Essa parte de baixo aqui, ó. É assim. E assim, ó. É abertinho. Aí aqui tem uns tracinhos. Aí aqui tem uns tracinhos. Tudo tracejado assim, ó. Desse jeito, ó. Olha que legal. E aqui é listrado. É branco e laranja. Então, eu vou fazer aqui nas mangas. A listra. E aqui também, ó. Isso aqui é uma listra. Aí aqui é outra listra, ó. Outra lista. Por dentro aqui também. É uma listra. Show de bola. E agora, pra finalizar. Viu? Falei com vocês que era facinho. Pra finalizar, a gente vai fazer as perninhas. Eu já puxo aqui, ó. Já faço o saltinho do... Ó. Já puxo. Jogo pra cá. Igual um pezinho, né? Mas isso aqui é o salto da botina dela, ó. Aí aqui, vem aqui, ó. Compridinho. E as canelinhas fininhas, ó. Desse jeito. Ó. Aqui, ó. É o... É o salto da botina, né? Ó. Acho que essa aqui ficou um pouquinho maior. Menor. Agora sim. E aqui, ó. Uma linha aqui, assim. Uma linha aqui, ó. E é isso aí. E o desenho ficou pronto. Aí vou fazer um... Um chãozinho aqui pra não ficar flutuando, né? E o desenho da ansiedade, galera. É esse aqui, ó. Ficou prontinho. Se vocês seguirem aí o passo a passo, vai conseguir fazer certinho. Depois, eu vou fazer uma live. Vou contornar. E vou colorir todos pra vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Quero ver todo mundo desenhando. Quem conseguir, deixa aí nos comentários. Valeu? Falou? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até o próximo personagem. Valeu? Então é isso aí. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho